Olá, boa noite, prazer. Tenho 23 anos, procuro um relacionamento sério para poder ter uma família e construir minha família e encontrar alguém que realmente me faça feliz e que possa trazer o brilho novamente nos meus olhos de novo. Tenho um menino de 3 anos e 7 meses, mas moro com a família do pai. Agradeço imensamente ao Sr. Edson pela confiança. Espero encontrar o amor da minha vida. Eu não ligo para a idade, a idade não significa nada. A idade é apenas o número. Um beijinho para todos e espero encontrar em breve o amor da minha vida. Gostou de um de nossos perfis? Cadastre-se agora em nossa agência ou fale no WhatsApp. 619-8303-8858, diretamente com um de nossos cupidos profissionais. Vou ficar te esperando, hein? Gostou de um de nossos amigos.